Olá, você está no canal da professora Aldo e o vídeo de hoje é sobre acento circunflexo. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O acento circunflexo é representado por este sinal gráfico aqui, que é chamado popularmente de chapéuzinho, mas o correto é usar a terminologia adequada, de acordo com a norma culta, chamando de acento circunflexo. É empregado sobre as vogais A, E e O, quando as sílabas onde existirem essas vogais forem tônicas. E esse sinal gráfico indica que a pronúncia é fechada, ou seja, quando falamos, a nossa língua fica mais próxima do palato. O que é palato? Palato é céu da boca. Então, quando nós acentuamos com acento circunflexo, estamos indicando uma sílaba com som mais fechado, e o som fechado é quando a língua fica mais próxima do céu da boca. Vamos de exemplos? Temos aqui âmbar, o sinal na letra A indicando que é uma vogal fechada, temos você indicando um som fechado, e a vô também aqui, um sinal fechado na vogal O. O acento circunflexo vai nas palavras oxítonas, cuja terminação é tônica com som fechado. Exemplos? Bebê. Temos aqui a sílaba tônica com som fechado. Purê. Sílaba tônica com som fechado. O que é oxítona mesmo? Só para a gente relembrar rapidamente, oxítona é quando a sílaba tônica vem na última sílaba. A última sílaba a gente conta aqui, de trás para frente. Então, as últimas sílabas tônicas são chamadas de oxítonas. Então, a palavra aí, Karatê, crochê, as últimas sílabas tônicas, acentuadas aí com acento circunflexo, metrô, judô, bambolê, karatê e robô. Em todas essas situações, nós temos um som aí fechado, e, portanto, usamos o acento circunflexo. O acento circunflexo também vem nas palavras paroxítonas, terminadas em L, em N, em R, em X. Consul, nós temos aqui a penúltima sílaba tônica, que é exatamente o que indica que é uma paroxítona. Então, quando a penúltima sílaba é tônica, é mais forte, ela é paroxítona. E temos aí, ela terminando em L, né? Terminou em L. Então, nossa palavra paroxítona, com som fechado, portanto, faz uso do acento circunflexo. Também temos câncer, paroxítona terminada em R, fênix, paroxítona terminada em X, têxtil, paroxítona terminada em L. Eu tô marcando aqui a sílaba tônica, que como estamos vendo é a penúltima, indicando que todas as palavras são paroxítonas, e todas elas trazem um som mais fechado. Quando a gente fala, a língua vai um pouco mais aí no céu da boca, todas fazendo uso do acento circunflexo. Também temos aí as palavras paroxítonas terminadas em ã, EI e US. Vamos de alguns exemplos. Bênção, temos aí uma palavra paroxítona terminada em ã, paroxítona porque a sílaba tônica é a penúltima. Escrevêsseis, uma palavra paroxítona terminada em ã ali no plural, e tônus, paroxítona terminada em US. Então, são todas aí paroxítonas que atendem aos critérios de terminação citados acima. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica, certo? Penúltima sílaba tônica, paroxítona, trazendo aí o acento circunflexo. E, por fim, as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E vamos de exemplos. Temos aqui lâmpada. Lembrando que proparoxítona é quando é a antepenúltima sílaba, que é tônica. Então, é uma sílaba tônica com som fechado. Portanto, usamos o circunflexo. Temos cômodo, também proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. E ela traz o som fechado. Ônibus, proparoxítona, com o som aí fechado. Acentuamos com o acento circunflexo. E estômago, a mesma coisa. Proparoxítona, som fechado. Então, pessoal, o segredo é esse. A palavra tem uma pronúncia fechada. E, segundo suas regras, pede acentuação. Então, sem dúvidas, vamos utilizar aí o acento circunflexo. Ok? Música Música Legenda Adriana Zanotto